Rede Marché fazendo aniversário, são 12 anos, promoção pra você. Tudo na loja, tudo isso em quantas vezes, Donizete? Seis vezes, sem acréscimo. Sem juros, tá? E tem mais, ó, comprou qualquer coisa na loja, tem aqui de presente, tapetinho meia lua? Tapetinho meia lua. Agora, se você comprar até R$ 1.900,00 ou acima, você ganha esse lindo tapete alto relevo, 1,5 por 2, de presente. Ah, esse vai na faixa? Esse vai. Tapetes bandeirantes. Bom, você tem aqui cortinas, vão passando, fala. Cortinas persianas, papéis de paredes, tapetes nacionais importados, super ofertas. Agora, o Donizete tem uns preços, Paulo. É com ele agora? O Donizete é laminado em carpetes de madeira, é isso? A Marché, que é a maior revenda de carpetes de madeira e piso de madeira do Brasil, nós trabalhamos com todas as marcas, só a rede Marché é que trabalha com todas as marcas. Aqui, laminado. Laminado. A partir de R$ 33,90,00, colocado em seis vezes, sem acréscimo. Sem acréscimo. Sem acréscimo. Agora, carpete de madeira. Carpete de madeira Novo Piso, a partir de R$ 24,90,00, colocado em seis vezes, sem acréscimo. Agora, se você quiser, aqui tem planos até sem entrada, é isso? Tem até sem entrada, tem até 15 pagamentos. Aniversário Rede Marché. Agora, aqui, meu amigo Caetano. Isso aqui é o seguinte, um produto exclusivo Marché. Certo. Só na Rede Marché você vai encontrar o produto Wembley. Wembley. Nós estamos fazendo há 15... Aliás, abaixou, né, Caetano? Abaixou. Aniversário. R$ 11,90,00, em seis vezes, sem entrada. Sem juros. E passa aqui, aproveita, come um bolo com eles, tá? Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Rede Marché. Telefone, vamos lá. 6942. 6942. 0011. Rede Marché. Para você.